Programa Fé Perfeita Não haverá outro profeta A te mostrar a saída Estamos agradecidos pela oportunidade Que o Senhor Deus nos concede Para apresentarmos mais um programa Fé Perfeita E entrar na sua casa E ter um momento em que possamos juntos Parar, para pensar, refletir E sobretudo para pedir Para buscar a direção de Deus Para mais uma etapa na nossa vida Quero lembrar que a TV Fé Perfeita Está há três anos no ar Ela está apresentando uma programação 24 horas Você pode nos acompanhar Acessando www.féperfeita.org.br Nós estamos agradecendo aqueles que nos escrevem Que nos enviam seus e-mails Que nos telefonam e solicitam E prazerosamente atendemos a todos De forma gratuita enviando DVDs, literaturas, CDs Que tenha abençoado a muitas pessoas Estamos aguardando a sua participação Como você está acompanhando Como você está vendo Esta programação de Fé Perfeita E também deixando a você O nosso convite para que você venha Nos conhecer de perto Participar dos nossos cultos de adoração Ao nosso Deus Quando nós dizemos ao nosso Deus Eu quero, a partir deste programa Começar uma série de programas Sobre a diferença Entre o Deus apresentado pela Bíblia E o Deus que é apresentado Pelas religiões, pelas igrejas Ao redor do mundo hoje O Deus que a Bíblia apresenta Meu irmão, meu amigo, telespectador Ele é, foi e sempre será conhecido Em quatro formas distintas Primeiro, ele é o Deus da criação O apóstolo São Paulo Na sua Carta aos Romanos Capítulo 1, verso 20, 21 Afirma que as coisas que são criadas Atestam a existência do Criador E aí Paulo vem e diz Que aqueles que não querem atestar A existência do Criador Pelas coisas que são vistas Na natureza Eles acabam, então, sendo entregues Pelo próprio Deus A uma condição de vida devassa E aí Paulo disse que Dizendo-se sábios Se tornam loucos Esta é a primeira coisa Que nós precisamos observar Então, quando eu disse Que Deus é conhecido De quatro formas distintas Eu gostaria de enumerá-las aqui Primeiro, ele é conhecido Em toda a sua obra de criação Segundo, é conhecido Através das Escrituras Deus é conhecido Em terceiro ponto Em seu Filho Jesus Cristo E por último Deus é conhecido Através da sua imagem e semelhança Que são seres humanos Na verdade Nós vamos ter a oportunidade Também De ver com clareza Que sendo Deus O Deus da Bíblia Um ser espírito Infinito E invisível Ele é visto Através Da Escritura Porque a Bíblia É sem dúvida alguma Ainda que pode ser contestada Um livro profético Que nunca falhou Nas suas previsões Segundo Ele é conhecido Através da obra Da natureza Que também é uma Bíblia E prega a existência de Deus E é conhecido Na pessoa de Jesus Cristo E em seu povo Agora preste atenção Que na verdade Nós temos Um outro ser espírito Que não é infinito Mas é invisível Que se chama Satanás Que também sendo espírito Ele fará oposição A tudo que Deus é Então ele começa assim Tomando seres humanos Porque ele sendo invisível Ele só pode ser visível Através de alguma coisa Ele não tem poder criativo Deus é visto Naquilo que criou Mas Satanás Só tem um papel Perverter toda a obra Da criação Então nós temos aí Em primeiro lugar Que a natureza Tem sido agredida E isto é uma manifestação Do espírito Opositor a Deus A Bíblia tem sido Agredida Isto é a manifestação De um espírito Opositor Ao espírito de Deus E Cristo é questionado Uns o tem Como um homem da história Outros como Um agitador político Que se levantou Lá há dois mil anos Atrás E a religião Apresenta a Cristo Como sendo A segunda pessoa De uma doutrina Pagã Que foi elaborada E herdada De Roma Que é a doutrina Da trindade E por último Você pode ver Que Satanás Ele está sendo visto Através De seres humanos Como Deus Também É visto Através de seres humanos Satanás Através de seres humanos Ele está sendo Ele está mostrando Aí através De um ser humano Ele mata Ele bebe Ele fuma Ele prostitui Ele trai Ele é traído Enfim Então você está vendo A condição Em que a sociedade Está metida E tudo isto É a cara De Satanás Você vê Uma mulher Fina Que foi feita Para ser uma dama Uma mãe de família Uma pessoa honrada Daqui um pouquinho Ela não percebe Que ela se expõe E torna-se um produto Na mão do diabo Mostrando suas pernas Sendo possuída Sexualmente Pegada Beijada Sem valor Então Você percebe Um homem Ali fumando Crack Ou maconha Ou usando drogas E tudo isto Para destruir A si próprio Isto não é Deus Isto é o diabo Você percebe Os lares Desajustados Esta violência Na sociedade Tudo isto É a cara De Satanás Mas Deus O Deus Da criação O Deus Da Bíblia É um ser Bom Que deseja O melhor Deixa eu começar Aqui pelo princípio Se você perceber A Bíblia Sagrada Vem Diz assim No princípio Criou Deus Os céus E a terra A terra Era sem forma E vazia Aí nós paramos Aqui Nós estamos Acostumados A assistir Cientistas Fazer expedições Astronautas Vão a países Enviam Sondas Enviam As foguetes Quando voltam De lá Atestam Não ter Encontrado Vida O Deus Da Bíblia Nos mostra O seguinte Fator Que Entre Os Bilhões De planetas Gravitando No universo Aí só Na via Lacta Mais de 100 bilhões E cada Sistema Solar Que os cientistas Atestam Ter milhares Fora do sistema Solar Em que nós Vivemos Existem mais Bilhões e bilhões De outros planetas Que ninguém Nunca conseguiu Provar Que existe Vida Deus criou Esta infinidade De planetas E decidiu Ele é soberano Colocar vida No planeta Terra Para fazê-lo Ele precisou Organizá-lo Então Eu estou tomando A Bíblia Para você entender O que é o Deus Da Bíblia Ele queria E fez Um ecossistema Perfeito Assim Colocou o sol Numa certa Posição Nem mais E nem menos Numa distância Aquilo foi medido Dentro de uma Precisão Muito grande Se ele Ficasse Um pouco Além A terra Congelaria E não teria Vida Se ele Tivesse Um pouco Aquém A terra Seria Abrasada Pelo seu calor Então Então O colocou Numa posição Exata Para que ele Pudesse Fornecer Luz E calor Para que nós Pudéssemos Sobreviver Não somente O ser humano Mas também Mas também Os animais E todas As plantas Colocou A lua A trezentos e vinte Sete mil Quilômetros De distância Da terra Aquilo colocado Ali dentro De uma precisão Para que pudesse Governar As marés Todo mundo Sabe Que as marés São governadas Pela lua Você pode Ver Que Deus Estava fazendo Uma coisa Precisa Ele estava Organizando Separou Água salgada De água doce Apesar De vivermos Num país Em que duas Partes De água Do planeta Do país Não de um planeta Que duas partes É água E uma É terra Deus sabia A necessidade Dos seres humanos Do uso Da água E deixou Como nós temos Hoje Apenas Dois por cento Desta imensidão De água Ser água doce E potável Ele sabia O que estava fazendo Todos nós Estamos sendo Supridos De acordo Com as previsões Que o altíssimo Fez Ele queria o melhor E a bíblia Disse que ele Organizou Então ele chamou Plantas E flores E animais E pássaros De diferentes tamanhos De diferentes espécies De diferentes cores Ele embelezou Isto aqui A ponto Daquilo que Deus Criou Ser chamado Preste atenção De O jardim Do Éden Tudo era Perfeito Tudo era Muito preciso E então Este é o Deus Da Bíblia Que sempre Quis o melhor Para você E aí você Não para Para pensar Que hoje Hoje Nós vivemos Num momento Em que a Bíblia A Bíblia A palavra de Deus Disse que o mundo Tudo jaz no maligno Você vai entender Então Que este Deus Que fez tudo De bom E aí então Ele resolve A colocar Aqui na terra Um ser Para ser Sua imagem E poder viver De maneira Amorosa Tranquila Equilibrada Justa Moderada E que governasse Tudo isto Com perícia Você vai ver Que Satanás Seu inimigo Se aproximou Para trazer A inquietação Que nós estamos Vendo hoje Eu queria parar Para perguntar Qual dos senhores Que estão me assistindo De boa consciência Que não gostaria De ter uma mulher E um marido Que te amasse E que vivesse Pacificamente Com você Que te tratasse bem Que não te traísse Que não te desrespeitasse Qual dos seres humanos Não gostaria Que a sua Que sua prole Os seus filhos Fossem obedientes Que te tratasse bem E com carinho E qual a pessoa De sã consciência Que não quer Tratar seus filhos Bem Olha Isto é o que Deus queria Aqui na terra Uma representação Uma figura De uma família Organizada De lares De pessoas Que poderiam viver Aqui na terra E explorar este mundo E viver em paz Preste atenção Porque é assim Que a Bíblia Retrata o desejo De Deus Que as pessoas Vivessem Sem morte Sem doença Sem envelhecimento Que povoassem Que se multiplicassem Sabe E aí então Não haveria Fome Miséria Injustiça Absolutamente Porque todos Viveriam Sob esta direção De Deus Para manifestar Apenas atributos De bondade De fé De mansidão De temperança De equilíbrio De piedade De amor fraterno O que não se encontra Mais na sociedade Mas este sempre Foi o desejo De Deus Então o diabo Veio E trouxe Primeiro Desavença Adultério Daqui um pouquinho Morte Ganância E aí você vê Um irmão Matando o outro E você vai ver A poligamia Sendo instaurada E aí vai ver O desrespeito A falta De fidelidade De marido Com mulher E assim sucessivamente Começou da mulher Para com seu marido E nós estamos Olhando a bíblia Como é que as coisas Vieram a acontecer Mas ainda hoje Este Deus Que nunca mudou Sua maneira de ver E seu caráter Deseja Porque Quando o salmista Diz Este é um dia Que nos fez o Senhor Preste atenção Você Inicia O seu dia Sem entender Absolutamente Nada Mas se você Parasse E fosse Um pouquinho Espiritual Você entenderia Que o Deus Da bíblia Traz aquele dia Assim Começando Com suas misericórdias Que se renovam A cada manhã Então Quando a misericórdia É renovada Sobre todos os lares A cada manhã É o dia Que o Senhor Nos fez Para sermos Alegres Para você Viver bem Com a sua família Para você Trazer Hoje Com o suor Do seu rosto O pão Para a sua mesa Mas viver em paz De maneira honesta Justa E equilibrada E Deus gostaria Que a sociedade Vivesse dessa maneira Porém Novamente Veja o contraste Porque Deus É bom Lá vem O seu inimigo Satanás Para trazer Para você E se ele pudesse Faria Com que o seu dia Fosse O pior possível Imagine O que você Possa imaginar Que você saísse De casa E quando você Voltasse Sua mulher Tinha te traído Seus filhos Tinham se debandado E como não pode Se fazer isso De maneira abrupta De uma só vez Ele vem Paulatinamente Minando a resistência Dos lares E das famílias E transformando Lares Em prostíbulos E transformando Mulheres Que deveriam ser Damas Em prostitutas E transformando Filhas Que deveria ser O orgulho E filhos Filhas e filhos Na vergonha Da família Eu digo na vergonha Porque eu acredito Assim Sem nenhuma Discriminação Que um pai Que tem uma filha Lésbica Ele não é feliz Ele não pode Ser feliz E dizer Que honra É ter uma filha Lésbica Ou De um pai Que tem um filho Homossexual Ele não pode dizer Olha que honra Eu ter um filho Homossexual Ou de quem tem Um filho ladrão Ou criminoso Um marginal Não há nenhuma Virtude Para que se possa Elogiar Então você percebe Que tem dois poderes Que estão se degladiando Um trazendo paz Alegria Um dia Um dia Para que você Viva E seja feliz E seja feliz E supere As suas dificuldades E os seus problemas E possa trazer Aqueles que convivem Com você Sabe A benção Você percebe Que do outro lado Tem um espírito Opositor Que trabalha Para fazer o mal Então Então cabe A mim A você E esta é A razão Pela qual Estou aqui O Deus Da Bíblia Veio Através De seu filho Jesus Mais na frente Para nos ensinar Por exemplo A orarmos Os discípulos Perguntaram a Jesus Senhor Ensina-nos a orar Como é que nós Devemos orar Jesus disse Olha agradeça O Pai Celestial Diga Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o teu nome Venha o teu reino Olha É mais um dia Venha o teu reino Seja feita a tua vontade A vontade de Deus É que você tenha saúde Você seja alegre Que onde você botar a mão Prospere aquilo Que você vai fazer Essa é a vontade de Deus Seja feita a tua vontade Assim na terra Como no céu Aí vem O fruto do trabalho O pão nosso De cada dia Que o Senhor nos dá hoje Vem a necessidade Do perdão Porque você Pode encontrar Alguém Movido por um espírito Ou por um sentimento Rancoroso Asqueroso Maldoso E você precisa estar Com o coração pronto Para perdoar Porque o perdão É uma arma Tão poderosa Demonstrada Através do amor Que é muito mais forte Do que uma bomba atômica E desfaz o mal Porém Quando vem de um lado E você resiste Do outro Então há uma explosão De brigas De desentendimentos Isso é o que nós vemos Todos os dias Nos telejornais Em condomínios Que pessoas se mataram No trânsito Que pessoas estão Degradeando Brigando E tudo isso É produto De satanás Então você percebe Que esses dois poderes Estão se confrontando Mas aí Jesus disse Então na sua oração O pão nosso De cada dia Nos dá hoje Aí diz assim Perdoa Nossas falhas Sabe De um espírito Animalesco Sem reflexão Por que você não Para a cada manhã Um momento Pare Ao se levantar Ao invés de estar agitado Brigando Agredindo Pare Faça uma oração E diga Senhor Eu sei que o senhor Fez E me deu a oportunidade De viver mais um dia Me ajude a ser alegre Feliz Que tudo que eu fizer Prospere Guarde a minha família Meus filhos vão à escola Ou vão ao trabalho Que o espírito das trevas Olha Seja afastado Do caminho deles E do caminho Do meu caminho E do caminho Da minha casa Olha Se você fizesse isto Tenho certeza Que você terminaria O seu dia E voltaria Pelo menos Se você tivesse Um pouquinho de senso De gratidão Ou De reflexão Voltaria para dizer Muito obrigado senhor Pelo dia que o senhor Me deu Pela vitória de hoje E aí então Você já colocaria Aquilo que você tem Pela frente Que é a sua noite O seu descanso E diria Me dê agora Um sono tranquilo Que as minhas forças Possam ser reparadas E que eu possa levantar Se houver Uma oportunidade Amanhã Porque amanhã Não existe Amanhã existe Para Deus Para mim Só existe agora Amanhã é uma coisa Que ninguém sabe É incerta Não é Depois de amanhã O ano que vem Nós sabemos Do hoje Do agora Deus sempre tratou Com o homem assim Dizendo Hoje se ouvir Diz a minha voz Não endureça Os vossos corações Então o momento É agora E eu preciso De Deus Hoje Eu preciso de Deus Agora Para um equilíbrio Então a noite Que eu tenho Pela frente Seja guardada E se houver Uma manhã Me ajuda A aproveitar A cada dia Para que através Das minhas ações O senhor Seja conhecido Seja visto Este É basicamente Eu estou com o meu tempo Terminando já Eu estou com o meu tempo Quase esgotado Mas este é basicamente O pensamento Que eu gostaria De estabelecer Para você entender Que Deus não é Um velho asqueroso Que Deus não é Um ditador De tabus E normas E que a Bíblia Não tem tal pretensão Mas que o desequilíbrio E a variação Que o homem tomaria Ao longo de sua trajetória Sobre a terra Perca de foco Perca de objetivo Sem entender Por que está na terra O que está fazendo aqui Qual é o sentido Da vida Então por causa Disto é que nós Temos aqui A Bíblia Que precisou Deus usar Este método Para nos trazer A consciência Norma Sabe Para que pudéssemos Lembrar De que nós temos Uma razão Pela qual fomos Colocados aqui E que na verdade Este Deus Quer ser visto Através de você Eu penso Que se você Abrir o seu coração E deixar o Deus Da Bíblia Iluminar sua vida Você encontrará Razão para viver E que tudo Quanto formos Fazer Seremos Mais bem sucedidos Porque a mão Protetora Amiga Que quer apenas Te ajudar Estará sempre A seu favor Então Meu caro Irmão e amigo Telespectador Eu inicio aqui Dizendo Que este Deus criador Só quer O seu bem estar Não quer A afirmação É da Bíblia Que ninguém Se perca Mas que todos Venham ao arrependimento Será que você Não tem do que Se arrepender Da forma Da vida Dos atos Das palavras Das ações Que você já praticou Que você Na sua consciência Mesmo sabe Que não são Equilibradas E justas E que se você Não mudar De atitudes Você terá Que um dia Prestar contas E se achará Condenado Então por que Que você Não aproveita Este programa Para junto Comigo Pedir a Deus É um novo dia Me ajuda A começar Novamente E me ajuda A encontrar O objetivo Pelo qual O senhor Me colocou Aqui Foi para Te honrar E trazer Sobre o mundo A visão De que Deus Existe Me livra De ser A cara E a imagem De Satanás Isso é o que Deveria estar No seu coração Então não haveria Brigas Discussões Nudismo Olha Pleitas Traições Infidelidade Injustiça Da sua parte Você não teria Estas coisas Na sua vida Nem na sua família Eu estou com o tempo Esgotado Quero chamar você Por que não oferece A sua vida Ao Deus Da Bíblia Agora Pai No nome De Jesus Ofereço A minha oração Em favor De lares De famílias De homens De mulheres De pessoas Desestruturadas De alguém De alguém De alguém Que está Nesta hora Como que Morrendo Afogado Sem ter Aonde Se segurar E encontra A tua palavra Agora E a razão Pela qual Viver E eu peço Ajuda Esta pessoa Sê tu O socorro Presente Na angústia Seja um enfermo Seja o aflito Seja o opresso Mas que o poder Do nome De Jesus E a bênção Do Senhor Esteja agora Ao alcance De todos É assim Que eu peço Em nome De Jesus Amém